Em comemoração ao sétimo aniversário da TV Belas, o especial Análise do Dia tem como convidado o jurista Hélder Schiotto, já atrás do estúdio. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Mais uma vez, obrigado por ter feito o nosso convite. A gratidão é toda nossa. Neste especial sétimo aniversário da TV Belas, o Análise do Dia ficou marcado pela análise de diversos temas. Dentre eles, vamos começar Adalberto da Costa Júnior e o atual Estado da Unita. O que a eleição do atual presidente da Unita traz de novo para os simpatizantes daquele partido, doutor? Por estarmos em véspera de Páscoa, permitam-me saudar de forma calorosa todos aqueles que nos acompanham com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que de forma indelével, de forma insólita e inédita, Angola hoje marcou um momento especial, histórico, que de resto juntou várias congregações, várias denominações religiosas para manifestarem um ato de reverência ao Criador na forma de um culto ecuménico. Dizer que está de parabéns Angola, está de parabéns o Evangelho em Angola. Adalberto da Costa Júnior é, digamos, uma concorrência forte para o presidente da República, João Lourenço? Sim, como sabe, a Unita é o principal partido da oposição e é, de facto, um dos grandes timoneiros para assumir os cargos de direção política num futuro próximo, a nível do mosaico político da nossa nação. Penso que há uma expectativa muito grande por parte dos militantes do Partido Unita e Adalberto da Costa Júnior tem feito um trabalho que tem suscitado grande pertinência e grande simpatia por parte dos seus militantes, porquanto, auguramos que continuem a trabalhar em prole não só da defesa dos interesses do seu partido, mas no interesse da defesa também do interesse nacional, porque os partidos políticos não atendem só interesses partidocráticos, mas também de hábito supranacional. Adalberto da Costa Júnior é uma esperança para todos os angolanos, ou nem por isso? Para aqueles, sobretudo, que têm alguma esperança nele, para aqueles que têm alguma simpatia nele, para aqueles que nutrem alguma expectativa que, num futuro próximo, ele possa, se Deus o permitir, assumir os destinos do exercício político da nação angolana. Eu não sou, como sabe, eu sou apartidário e eu acho que, enquanto cidadão angolano, devo somente ser um participe também do exercício da política nacional, forma indireta ou direta, mas, como sabe, meu caro, eu não ajo por paixão, eu não ajo por simpatia, eu não ajo por simplesmente romantismo político. É preciso que os nossos líderes políticos façam por merecer, convençam na íntegra e demonstram uma capacidade politico-crática em altura para poder abraçar e resolver os destinos dessa nação. Agora, o vilão se conhece quando tem a vara na mão, para saber quem é quem tem que tomar o poder. E depois, só assim é que podemos aferir o grau de capacidade governativa e da sensibilidade política de que é que se possa demonstrar para conhecer um cidadão. Não tenho nada a contar. Sim, sim, modesta parte, se olhar bem do ponto de vista da história do exercício, do surgimento do cristianismo, os grandes líderes religiosos sempre foram, exerceram cargos políticos. Davi era rei e hoje o rei equivalente ao presidente é um cargo político. Daniel era governador, é um cargo político. José era primeiro-ministro, é um cargo político. Não há aqui nenhuma incompatibilidade, não se pode confundir as coisas. Alguns pensam que pelo fato de ser político e achar que política é uma arte do exercício governamental... O que é o Estado da nossa equipe, bem, coma ou morrer? Deixa-me só acabar o rácio, né? Porque se acharmos que a política é simplesmente um mal que tem infernizado a sociedade, então vamos encarar como, se calhar, incongruenta a compatibilidade entre os servos de Deus junto à política. Mas seria bom que o presidente da República fosse um homem temente a Deus. Porque com isso, o que é que me leva a crer, é que se ele falhar, tem facilidade de se redimir com facilidade. Por quê? Porque o Espírito Santo vai lhe cobrar isso no calar da noite. Mas um homem que não tem a Deus, não tem dó, não tem piedade, não tem medo de fazer mal ao outro. O que é isso da nossa política, doutor? A nossa política, estamos num Estado democrático de direito, o que respeita direitos fundamentais, garantias e liberdades fundamentais, onde as pessoas são livres na forma de pensar, na forma de opinar, na forma do exercício da liberdade de consciência. E eu acho que não há aqui nenhuma objeção legal que impeça qualquer cidadão que seja a se incorporar dentro de um certo partido político, ou de uma coligação de partido político, uma associação, um grupo de pressão. Qualquer um que quiser, de forma livre, pode fazê-lo. Eu acho que a política nacional só precisa ser muito mais unida, atendendo aqui a defesa do interesse supranacional. Porque pensamos que a Angola perde muito em situações de cotomia partidocrática. Essa questão de que eu sou do partido A, sou do partido B, põe em causa aquilo que é a defesa do interesse nacional. Obviamente que se fôssemos todos, se calhar, unidos no meio do dia pasão, a Angola estaria a dar passos qualitativos, não só quantitativos, do ponto de vista do progresso, do exercício, do poder político. Mas é como tudo, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e feliz, e quão bom e quão suave é que os irmãos todos vivam unidos, como se fossem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por que as pessoas dizem que a política é só feita para os mais velhos? Não, isso é uma... Eu penso num ser verídico na sua essência, porquanto os mais velhos podem constituir as nossas bibliotecas. Tem receio de falar de política. Podem ser as nossas bibliotecas políticas, podem constituir para nós um grande arsenal, do ponto de vista do arcabouço, do exercício ou da experiência política, mas os mais velhos de preciso podem andar sem que a força motriz, que é a força juvenil, esteja no encalço da situação. Como pode reparar, o presidente da República, embora seja de uma idade elevada, mas demonstra ter uma consciência meramente juvenil. Por isso é que no seu ploro consegue nomear maioritariamente um leque de entidades políticas para servir o destino da nação. Desculpe? É possível criar um grupo de jovens políticos? Jovens políticos. Tem que saber... Vamos para mostrar a sua ideia. A liberdade de associação é um direito de lei. A Constituição não proíbe isso. Qualquer um pode, enquanto ativista social, ou de forma isolada, ou de forma corporativa, esgrimir expressando aquilo que sente no âmago. A lei angolana não proíbe o exercício da liberdade de associação, ou de se agrupar, desde que não comprometa a paz social, a segurança pública, a ordem pública, e não é contra os ditames da Constituição. Não há nenhuma objeção legal quanto a isso. Acha que a liberdade de expressão no nosso país faz sentido? A medida do necessário. Porque não se pode confundir liberdade de expressão com libertinagem de expressão. Não se pode confundir o exercício da autoridade com o autoritarismo. Tudo tem um limite. E onde começa o teu direito, termina o do outro, e onde termina o do outro, começa o seu. Qual é o que você se enquadra? Naquilo que é o justo. Naquilo que é o justo. Porque a ninguém é lícito o uso da força para fazer valer o direito. Não podemos usar da palavra de forma inadequada, indecente e desproporcional para ofender a dignidade da pessoa humana. Comprometer o bom nome, a imagem, a reputação. Eu acho que não é essa a dialética da racionalidade do legislador. Doutor, a detenção do general na reserva Bento dos Santos, Cangamba, após ter sido notificado pelo Ministério Público e apreendido pela Procuradoria-Geral da República, mostra na realidade o verdadeiro combate que o presidente da República, João Lourenço, tem demonstrado aos angolanos contra a corrupção? Bem, eu acho que o exercício do poder judicial está confinado ao órgão competente. Não tem meramente a ver com o presidente da República, tendo aqui o princípio da separação dos poderes. Porque o presidente representa o poder executivo, os tribunais judicial e temos o legislativo, que é a Assembleia Nacional. Por quanto? Pode haver aqui uma interdependência de funções. Pode haver aqui, direto ou indiretamente, alguma interação entre esses órgãos para que a justiça efetivamente seja consolidada e possa dar os passos pelos quais se preconiza. Mas ele não terá uma certa influência do presidente da República, João Lourenço? Aqui, podemos, se calhar, tentar refletir em torno daquilo que a subordenação direta de que a PGR está vinculada ao presidente da República, enquanto titular do poder executivo, porque a PGR é um órgão da administração, embora também da administração da justiça, mas é um órgão também da administração pública. Portanto, como sabe, o presidente da República é o mais alto magistrado. E, enquanto haver esta vinculação de subordenação funcional hierárquica entre o PGR e o presidente da República, obviamente que ele terá sempre uma palavra a dizer. Só para relembrar lá para casa, para quem não está a pari-passo do que estamos a falar, quais foram os verdadeiros motivos que levou à apreensão do general da reserva Bento dos Santos Cangão? Alegava-se motivos de burla por defraudação decorrente de um processo, de uma dívida entre subjetivo, com determinadas pessoas particulares, e que, no nosso humilde entendimento, nós dissemos isso, que se de facto era dívida, a dívida não é crime. E não viamos porquê que houve a convolação do processo civil para o processo de crime. Salvo se se comprovasse que existiam outros elementos constitutivos do tipo legal de que aqui acabo de elencar, e que podia-se consubstanciar na aplicação da imputabilidade criminal para o suposto infrator. Ora, mas se não era um processo inflagrante, que já decorria a sua tramitação fazia tempo, ficamos sem saber porquê que houve aquela detenção com caráter de urgência, sendo certo que ele nem sequer lhe havia aplicado, nem sequer lhe havia aplicado, uma medida de coação pessoal de interdição de saída do país. Quer dizer que ele estava livre na sua plenitude. E se havia algum indício bastante, se houve alguma burla, repara, se dizia, salvo o erro, que devia 15 milhões de dólares, quem paga 12 milhões demonstrou estar aqui sob o indício de alguma possibilidade de burlar a outra parte? Não creio muito, né? Se calhar podia haver alguma morosidade no que concerne o pagamento pontual da dívida, atento aqui ao princípio do pacto está-se observando em termos de direito das obrigações, que dispõe o cumprimento obrigatório pontual das dívidas, mas, pronto, ao levar para o ramo político, também queríamos perceber qual foi o cerne da motivação da mesma. Agora, se há uma luta contra a corrupção, a todos devem abrangir, sem disceção e sem exceção de pessoas, não é? E nós apoiamos isso categoricamente. Penso que, nesse quesito, é uma marca, é uma tónica das políticas de governação do Presidente da República combater a impunidade, combater a corrupção, combater o nepotismo, o tráfico de influência, e tantos outros itens que daqui podíamos elencar. E, contra isso, nós não podemos refutar, temos que apoiar, porque o país não anda com esses vícios crônicos que enfermam o seu progresso político, social, econômico e não só. Enquanto jurista, como é que avalia a criação do consórcio de jornalistas para a investigação da empresária angolana Isabel dos Santos? Bem, de forma negativa, porque nos trama de forma inequívoca que o único objetivo era procurar contra a imagem de Isabel dos Santos. Era meter em causa a sua idoneidade empresarial, a sua moralidade como agente empresarial, e eu penso que não é bonitório quando, na forma retalhista, como se de vingança se tratasse, levássemos a cabo um arsenal de investigações daquela natureza, onde, do ponto de vista internacional, manchasse, maculasse, comprometesse o bom nome da pessoa. Agora, é verdade que nós não podemos aqui escamotear a verdade, e ao bom rigor, precisa-se dizer que se Isabel estava implicada sobre alguma irregularidade, tinha que reparar efetivamente aquilo pelo qual ela própria infracionou. Mas, pelo que eu saiba, se tratava de uma dívida contraída com a empresa Sodiame, a Sona Angol, e que, se havia uma dívida, não sei se houve impossibilidade, do ponto de vista da resolução extrajudicial da conciliação do conflito, e não houve tendência positiva de colaboração por parte de Isabel dos Santos, ou se, de facto, o Estado angolano entendeu responsabilizá-la, porque, se calhar, havia motivações suficientes para o efeito. Essa investigação do Luan Dalíques, como sabe, foi constituída maioritariamente por investigadores, jornalistas internacionais. Eu pergunto, por que razão levaram isso à rebalta? O que é que queriam atingir com isso? Qual era o propósito? Qual era o cerne? O poder investigativo, no uso do exercício da liberdade de imprensa, impõe rigor, impõe disciplina, impõe uma informação com verdade, impõe imparcialidade e isenção. Então, repara que a forma de como foi divulgada essa informação demonstrava que não houve rigor na informação que estava a ser propagada. Por quanto? Se não houve rigor, não houve verdade, e porque as provas ilícitas não constituem prova bastante em sede de julgamento, em tribunal, obviamente que esses meios de prova de que foram apresentados carecem de prova contrária. Aliás, aqui é homenagem ao princípio da presunção de inocência. Não há nada que recaia sobre ela do ponto de vista criminal, que lhe possa ser imputado para responsabilizá-la. Aliás, Então, qual era o cerne, qual era o escopo, qual era o epicentro desta divulgação, desta informação? Acho que o presidente está envolvido no Landalic. Até prova contrário, penso que não, a não ser que alguém me prove o contrário. Mas a própria Isabel manifestou-se indignada com a forma de como o Estorangulano também, modesta parte, direto ou indiretamente, acabou por consentir a divulgação desta investigação, porque repara que ela vem como colorário do arresto preventivo de que foi levantado contra ela. Quer dizer que, se não houvesse o arresto aqui, de acordo com a conexão objetiva, se não houvesse o arresto, possivelmente não haveria o Landalics, porque ela surge como resultado do levantamento do arresto. Bom, mas é preciso dizer que não se pode procurar a imagem da história do Isabel do Prazer, só porque entendemos que granjeia alguma notoriedade do ponto de vista do poderio econômico à luz do mercado empresarial. Alinharia a ser advogado da empresária angolana Isabel dos Santos e fazer parte do seu partido, caso candidata-se às eleições presidenciais aqui no país em 2020? Isabel dos Santos é como qualquer outro cidadão nacional, goza do mesmo direito, do mesmo privilégio, do mesmo dever. E não podemos, o advogado, enquanto advogado, não faz exceções de pessoas, salvo por razões alheias à profissão, se mostra impeditiva a atuação do advogado com relação a determinados processos ou determinadas figuras. Não vejo aqui nenhuma objeção legal que impeça o ser, mas também é preciso que haja motivações suficientes, razões de fundo para o efeito. Não estamos a ver nem impedimentos, nem também a tendência de querer fazê-lo, salvo se haver uma motivação em contrário. O que traria de novo a candidatura de Isabel dos Santos para o país? É como qualquer outra, desde que suscita a grande expectativa do ponto de vista do progresso socioeconômico, político à luz da política nacional e não está impedida de fazê-lo, pois embora ostente duas nacionalidades, uma que é russa, outra que é angolana, basta que decline a russa e cumpra com os pressupostos elencados pela norma vigente à luz da ordem constitucional, faça parte, seja a cabeça de lista num determinado partido político ou numa coligação de partido político, não vejo qual é o mal nisso, ela pode concorrer, se assim pretender fazê-lo, não há qualquer objeção do ponto de vista legal que o impeça, porque ela goza da nacionalidade originária, do ponto de vista patriarcal e do ponto de vista matriarcal à luz do Estado da Rússia, ela também goza, ostenta da nacionalidade originária. Muito bem, doutor, o que é que acha da aposta que a TV Belas fez para a Doutor Informativa Especial? É uma aposta pertinente, como sabe, é uma TV que está imbuída e mergulhada de um conjunto de jovens muito proativo, muito acutilante, que demonstram de forma afincada, brilhante, reluzilante, uma tendência de mostrar uma dinâmica diferente, acreditamos no vosso potencial porquanto demonstra que a juventude é a força motriz da sociedade e pensamos que, paulatinamente, a cada dia que passa com a ajuda do Criador vão fazer melhor e vão superar muitas outras que, se calhar, já estão caducando pelo tempo e pelo espaço. Quais dos temas mais lhe marcou, já para terminar este mês? Muitos. Eu penso que custa decifrar, porque os vossos temas são bastante pertinentes, todos eles foram bastante proveitosos, produtivos e não há, de forma genérica, não há um especial. Penso que todos eles se aproveitam para aquilo que é o interesse público social. Muito obrigado, doutor Hélder. Esperamos em ter-lo em próximas oportunidades. A gratitude é sempre nossa e sempre um grande prazer estar sob a vossa companhia. Permitamos saudar o governo da província de Luanda pela iniciativa de ouvir o nosso clamor porque influenciamos positivamente nesse sentido, desde novembro que escrevemos para o Presidente da República para acolher os meninos de rua, sobretudo nessa fase de pandemia. Também agradecer a Deus porque no mês passado fizemos uma intervenção a suplicar que as igrejas se udissem para poderem, junto de mão dada, consagrar um dia nacional de jejum em oração e hoje se concretizou. Significa que Jesus já renasceu para essa nação e estamos a continuar a caminhar positivamente. A nossa equipe de produção informativa foi até em redes sociais do doutor e constatou que o doutor fez doações para o município do Casenga. Pretende continuar com esta ação neste estado de emergência que o país está vivendo? É uma ação recorrente. Quem me conhece e me acompanha sabe o que eu falo e com muito prazer. Temos deficiência do ponto de vista de capacidade interventiva no âmbito econômico mas o pouco conseguimos partilhar com o pacato cidadão, com o desfavorecido, com aquele que não tem. É pena que, se calhar, nós temos a pouca visão de abraçar jovens que têm iniciativa dessa natureza e que consigam também participar positivamente para aquilo que é... A transficação em Irlanda para levantar para outras províncias. Não, eu tenho, se sabe, tenho ido também às outras províncias e isso faz parte da minha genética como ativista, como cidadão nacional, aliás, como servo de Deus, sobretudo, e nós não vamos parar por aqui. Estamos ainda isolados se Deus enviar pessoas que queiram fazer parte também desta marca, deste propósito muito rico do ponto de vista de intervenção social para ajudar os mais desfavorecidos, seria de grande valia. Porquanto Angola... Graças a Deus não, graças a Deus não, salvo... Porque a palavra diz que em tudo dá graça ao Senhor, salvo se um dia o governo angolano quiser contar com o nosso préstimo nesse sentido. A sua governo angolano não dá interesse a estas iniciativas? Tem dado, tem dado, tem feito, por isso é que eu disse. Como é que o governo faz? Nós, quando escrevemos para o Presidente da República para ver a marca dos meninos de rua, é a nossa parte, é o nosso contributo que a gente deu. Eu não preciso que o Presidente me responda, mas desde que execute a ação, desde que de forma tácita, expressa, ó, direto ou indiretamente, resolva aquilo que é o essencial. Não é? E penso que é ali cada um dos angolanos, enquanto membro da sociedade, deve dar o melhor de si. A carta que enviou para a presença foi respondida? Está, da praticidade, sim. Do ponto de vista formal, não foi. Mas do ponto de vista da praticidade, sim, porque como pode ver, o governador de Luanda tem recolhido os meninos de rua e tem levado para os centros de acolhimento social. Eu penso que a carta foi respondida dessa via, por essa maneira. Então, fico satisfeito, porque para mim o mais importante é que se resolva aquilo que apaquenta o pacato cidadão. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Grato por estar sempre sobre a vossa companhia e sempre ao vosso dispor. Que Deus abençoa e que vamos continuar de mãos dadas porque Angola precisa de caminhar por via da hermandade. Então, assim, esta edição especial do Análise do Dia em comemoração ao sétimo aniversário da TV Belas. Fizemos uma retrospectiva de alguns temas que por aqui já foram analisados, dentre eles, a eleição do presidente da UNITA Alberto da Costa Júnior e o atual Estado do mesmo partido, o Estado das Igrejas em Angola, se estão em coma ou em luto. Isabel dos Santos poderá candidatar-se à presidência. Nós ficamos por aqui. paz bem.